Sejam todos muito bem-vindos a esse vídeo, eu me chamo Pedro e estou gravando um vídeo bem simples aqui porque eu sei que tem muita gente em dúvida ainda sobre o SB2 Turbo, se ele realmente funciona, se ele emagrece, qual que é a maneira correta de tomar. Eu falo isso porque eu tinha esse tipo de dúvida pessoal lá atrás, três meses antes de comprar o produto e eu não sabia se ele ia me emagrecer mesmo, se ia perder meu dinheiro, se tinha garantia. Então eu vou passar as principais informações aqui para vocês e se eu também tive algum efeito colateral. Então presta muita atenção que eu vou dar alguns detalhes aqui para vocês, inclusive passar um alerta muito importante que vai prevenir de você perder o seu dinheiro. Por que eu estou falando isso? Como ele está sendo muito falado pessoal, o SB2 Turbo é um dos emagrecedores mais falados do momento, você vê influencer falando, você vê televisão passando, muitos golpistas aproveitam a oportunidade para clonar o site oficial, eles fazem igualzinho e na hora que a pessoa vai comprar, seja no Pix, no Crédito, no Débito, ela paga e não recebe o produto. Então toma muito cuidado com isso, eu graças a Deus não tive esse tipo de problema e para te ajudar eu vou deixar o link do site oficial onde eu comprei, o mesmo que eu comprei aqui na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário para você evitar de ter dor de cabeça. Então o que é de fato o SB2 Turbo pessoal? Ele é um suplemento 100% natural em cápsulas, onde você vai ter um processo emagrecedor natural. Por que eu estou falando isso? Por ele ser 100% natural, não ter nada de químico, nada de sintetizado nele, não tem efeito colateral, tem muitas pessoas que tem alergia, eu sou uma dessas pessoas e eu tenho que tomar muito cuidado, tudo que eu tomo, tudo que eu passo na minha pele é muito complicado, pessoas que tem diabetes também, então ele não tem contra-indicações, inclusive ele é aprovado pela Anvisa que aqui no Brasil, ela é super responsável por esses negócios aí que a gente vê por aí, tanto remédio, suplemento, para liberar, para ver se está funcionando. E assim pessoal, o meu problema era o seguinte, eu estava passando por um momento muito difícil há 6 meses atrás, foi onde eu estava com um problema emocional, estava complicado aí a minha situação, fiquei desempregado e eu comecei a desenvolver uma compulsão alimentar desencadeada mesmo pessoal, porque assim, tem pessoas que descontam em bebida, tem pessoas que descontam em comida, tem pessoas que descontam em drogas e tudo mais, só que eu descontava em comida a minha ansiedade, toda vez que eu me sentia ansioso eu comia, 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 comia doce, comia besteira, coisas que eu nem gostava eu acabava comendo, mas era para descontar nisso. E foi onde eu me dei conta pessoal, que em curto período de tempo eu já tinha engordado 15kg, então o meu guarda-roupa já não me conhecia mais, eu já não estava usando as roupas que eu usava, já não estava me sentindo mais bem, toda rodinha de amigo, todo mundo falava, ó o gordinho chegando, então era complicado, minha autoestima já estava péssima e baixou mais ainda. E eu não estava com cabeça para fazer exercício, imagina a situação que eu estava, também não estava com cabeça, eu sabia que eu não ia conseguir fazer dieta, e foi onde eu comecei a procurar ajuda, comecei a procurar ajuda na internet, na busca do Google mesmo, e eu vi que tinha muitas pessoas falando, do SB2 Turbo, tinha muita gente falando que emagreceu, tinha pessoas piores que eu, falando que perdeu 30kg em pouco tempo e tudo mais, e eu comecei a dar uma olhada no site, comecei a ver ali para me sentir seguro, porque se eu perdesse meu dinheiro e não funcionasse, eu ia ficar mais deprimido ainda. E foi onde eu decidi comprar, e foi onde ali depois de 7 dias úteis chegou na minha casa, eu vi que tinha uma garantia de 30 dias, eu falei assim, se eu não emagrecer, se eu não emagrecer, se eu não notar nada, eu peço meu dinheiro de volta. E foi onde chegou, pessoal, uma embalagem bem segura, bem tranquila, e eu comecei ali a utilizar, e a maneira correta de você utilizar esse produto vai sim ser determinante para você perder peso, para você utilizar ele da maneira correta, porque ele foi testado dessa forma. Eu tomo, pessoal, uma cápsula ao acordar, então independente do horário que você acordar, se você trabalha à noite, se você trabalha de manhã, não importa, e uma à noite. Então você pode ali fracionar, dividir em duas vezes. Tem que ser da maneira correta, tem que ser todos os dias, porque isso é um tratamento, e ele vai inibir o seu apetite. Isso é um ponto muito importante, que no primeiro mês eu já senti uma grande diferença, porque eu não estava sentindo aquela vontade toda de comer pizza, lanche, essas coisas todas que me dava quando eu tinha ansiedade. Então isso me ajudou bastante no processo de emagrecimento, e o indicado é que você utilize ele por 3 meses, que é o momento que eu estou utilizando ele agora, tá pessoal? Então eu consegui emagrecer sim, eu não perdi todos os quilos ainda, mas eu perdi 12 quilos e meio em 3 meses sem fazer exercício e sem fazer dieta. Então pessoal, é um negócio absurdo, que eu não imaginava que faria tanto esse resultado assim. Eu estava na esperança, mas devolviu a minha autoestima, eu consegui utilizar algumas roupas que eu usava antes, e eu vou continuar tomando, que com certeza eu vou chegar no meu peso ideal, até secar a barriga mesmo, e para mim está valendo a pena demais, tá pessoal? Então é por isso que eu estou gravando esse vídeo aqui, para falar aqui da minha experiência, porque eu sei que surgem dúvidas, eu não tinha referência de ninguém, eu fui na cara e coragem, é por isso que eu estou gravando esse vídeo aqui. Lembrando pessoal, evita mesmo de ficar insatisfacificado, que senão você nem vai chegar a testar o produto, isso é muito sério, o link está aqui na descrição do vídeo, fixado no primeiro comentário, e eu espero de verdade ter te ajudado.